Salva nossa vó nanã, saluba nanã Salva nossa vó nanã, saluba nanã É nanã, buruque, é nanã, buruque, é nanã, buruque É a velha Iaba que vem de braços dados cobalo, aê É nanã, buruque, é nanã, buruque, é nanã, buruque É a velha Iaba que vem de braços dados cobalo, aê Devagar vem caminhando na direção do congá Filhos de fé se ajoelham pra rainha dos orixás Nos seus olhos a firmeza de quem já lhe dou com a dor Em seu rosto um sorriso que transborda todo amor Na primavera do mundo a pedido de Oxalá Tirou de seu ventre a lama para os homens moldar Ela é mãe da natureza, é força da criação Que no fim de nossos dias nos estende suas mãos É nanã, buruque, é nanã, buruque, é nanã, buruque É a velha Iaba que vem de braços dados cobalo, aê É nanã, buruque, é nanã, buruque, é nanã, buruque É a velha Iaba que vem de braços dados cobalo, aê Devagar vem caminhando na direção do congá Filhos de fé se ajoelham pra rainha dos orixás Nos seus olhos a firmeza de quem já lhe dou com a dor Em seu rosto um sorriso que transborda todo amor Na primavera do mundo a pedido de Oxalá Tirou de seu ventre a lama para os homens moldar Ela é mãe da natureza, é força da criação Que no fim dos nossos dias nos estende suas mãos É nanã, buruque, é nanã, buruque, é nanã, buruque É a velha Iaba que vem de braços dados cobalo, aê É nanã, buruque, é nanã, buruque, é nanã, buruque É a velha Iaba que vem de braços dados cobalo, aê É nanã, buruque, é nanã, buruque, é nanã, buruque É a velha Iaba que vem de braços dados cobalo, aê É nanã, buruque, é nanã, buruque, é nanã, buruque É a velha Iaba que vem de braços dados cobalo, aê Sarava a nossa avó nanã, saluba nanã Sarava a nossa avó nanã, saluba nanã